Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 450 dólares aqui no site E hoje a gente vai em busca da minha nova faca, rapaziada Sim, eu vou pegar uma nova facinha hoje pra mim aqui no CSGO.net com 450 dólares pra isso aqui Hoje a gente vai abrir caixa de faca, médica, hyperknife, abrir um monte de caixinhas Que tem uma chance alta de vir em faca aqui no CSGO.net, fechou? Então se você também quer depositar aqui no site pra abrir algumas caixinhas Depois eu estou utilizando meu código de bônus de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Que no caso é o Ninja11 pra você depositar, cara, é muito simples Você entra aqui no CSGO.net, faz o login com a sua Steam, clica aqui no verdinho E aqui você digita tudo em maiúsculo, Ninja11, vai dar 25% de saldo a mais pra você Depois é só clicar aqui em recarga de saldo e vai ter vários métodos pra você depositar Ninja, eu queria depositar por boleto, tem como? Tem! Clica aqui em envia de dois AP, opção boleto, digita aqui Ninja11 pra dar 25%, obviamente E embaixo o valor que você quer, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 300, milhões de euros O valor que você quiser, o site aceita Depois é só clicar aqui em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto Em até 2 dias úteis o saldo chega aqui pra você, fechou? Então mano, já vamos começar logo de cara, velho Abrindo duas caixinhas Ninja, você tem preferência de faca? Tenho! Por Bayonetta, pode ser Doppler, Fade ou Marble Fade De Butterfly, provavelmente nenhuma, que eu não curto muito E Gut, eu queria uma Autotronic Ou, deixa eu ver, uma Doppler, uma Fade E de Flip, Flip Gamma Doppler, Flip Marble Fade, Flip Doppler E de Carambit, cara, porque Carambit é caro, né velho? Eu nunca tive, então não sei se é da hora E de M9, ah velho, M9 é top, né rapaziada? De M9 praticamente qualquer uma, né velho? Top, né? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer Eu vou começar logo abrindo 3 caixinhas de faca logo de cara E eu vou ver o que vai vir pra mim, cara Vou pegar minha nova faquinha hoje aqui no CSGO Bom, veio skins maneiras, rapaziada Vieram skins muito maneiras, a gente lucrou muito, velho Veio uma Carambit da Mascos Steel Uma M9 15 Harned Que provavelmente vai ser a que eu vou solicitar Eu só não sei o estado dela Só quero dar uma olhada no estado dessa M9 15 Harned aqui Vamos dar uma olhada aqui no CSGO's Test Porque, cara, se virar uma Minimal Era top Vem quantos dólares? 219 dólares É, provavelmente pode ser uma Fieldtested ou qualquer outra aí Deixa eu dar uma olhada na Carambit da Mascos Steel Vamos dar uma olhada aqui, cadê ela aqui? Da Mascos Steel A minha veio 259 dólares Caraca, velho, acho que era de 500 bal 259 dólares Provavelmente vai estar mais perto de uma Fieldtested, rapaziada Mas... E a Ultra Varies provavelmente vai estar zoada, rapaziada Eu vou fazer o seguinte, cara Não me agradou tanto, né velho? Porque a M9 é... Fieldtested Vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo isso aqui 630 dólares Vai dar pra gente abrir provavelmente 5 caixas de faca Eu acho, ou 4 novamente Vai dar pra abrir 4, 605 dólares Eu vou abrir mais 4, rapaziada Eu vou tentar apostar mais um pouquinho aqui Vai que vim alguma outra faca da hora, tá ligado? Vamos dar uma olhada M9 Carambit, Carambit Pode ser dado lucro pra gente Deu 866 dólares Foi top, rapaziada Nada que me agradou novamente Porque essas Carambit aqui para o Adler Eu não curto muito E aí veio outra Damascus e uma M9zinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou vender Isso daqui E isso daqui Vou tentar abrir mais 2 caixas de faca 302 dólares Qualquer coisa vendo as outras facas que a gente tem no meu inventário também, cara Não tem problema nenhum Vamos ver Uou, uma Carambit Ultraviolet, rapaziada Essa aí é top, véi 341 dólares Nice demais Essa aí é top, véi Vamos dar uma olhada nela aqui Pra gente ter uma ideia de qual Pera aí Não quer não aparecê-la aqui Vou digitar aqui Ultraviolet Vamos dar uma olhada aqui, véi Cara, provavelmente pode ser até uma Minimal Wii, rapaziada Aí é top, hein Aí é top Gostei, rapaziada Vou vender a M9 Vai dar pra gente abrir mais 2 Depois eu vou escolher qual faquinha Eu vou solicitar pra mim, véi Depois eu vou dar uma olhada E faca e stat track eu não vou querer, tá Rapaziada Porque tem um valor de revenda não muito bom 2 M9? É top, hein Mas... É, até que deu lucro pra caramba, véi Eu vou vender essas 2 M9 Mas eu não curto muito essa M9 Eu falei que é top Por ser... Por ser cara, né, véi Agora eu vou... Já que a caixa de faca tá off de novo Não dá nem pra abrir mais uma novamente Ela tá off Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir... Hyperknife, né Dá pra gente abrir Hyperknife Eu vou abrir logo 5 de cara A meta aqui é vir uma gutzinha Gutzinha eu curto pra caramba, rapaziada É, rapaziada Acabou que não veio Nenhuma... A faca pra gente Deu 130 dólares Só nem pra ir mais 2, eu acho Eu vou tentar abrir mais uma só Pra ver se vem alguma coisa top pra gente, cara Mas no nosso inventário A gente tem bastante faca, véi Então pode ser que venha alguma coisa top Outra Gondain, qual é? Essa aqui não... Não deu faca pra gente A gente começou com 450 e pouco E a gente vai finalizar com 845 dólares E eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou solicitar essa carambite ultraviolet aqui Pro meu inventário Fechou 341 dólares Se vir minimal year Como tá aparecendo aqui, ó Que no caso vai ser 30 dólares De prova Praticamente pode ser que seja Seja até uma minimal year Tomara que seja uma minimal year, rapaziada Que aí eu... Pô, é top, rapaziada Então eu vou solicitar Pra ver se vem uma minimal year Se vem minimal year Eu vou aceitar minha primeira carambite Fechou? Então eu vou solicitar do mercado E essas outras aqui Provavelmente eu não vou solicitar Onde eu vender Eu abrir mais caixinhas Então a gente vai verificar As status da compra aqui Eu vou mandar essa skinzinha Pro meu inventário Minimal year, rapaziada Nice, velho Eu vou responder Essa proposta de troca aqui Muito bom Mas antes eu vou inspecionar Lá no jogo Pra gente dar uma olhadinha De como é essa skin, rapaziada Tomara que venha no float Muito bom, cara Que carambite é maneiro pra caramba, rapaziada Vai ser minha primeira carambite aqui No CSGO, fechou? Então, tá abrindo o game aqui E quando abrir o game Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada Bom, rapaziada Minha carambitezinha tá aqui Cara, tá com float 0.13 Rapaziada, é muito top Vou aceitar essa 3 aqui Fechou? Vou aceitar Confirmar conteúdo Da troca, rapaziada O float tá Razoável Mas é uma carambite, rapaziada Com certeza eu vou aceitar Essa troca aqui Troca aceita, rapaziada Minha nova carambitezinha Tô fazendo kit maneiro demais, rapaziada Carambite ultraviolet, velho Muito top Vamos dar uma olhada No preço aqui na Steam, cara Espero esteja num preço bom, cara 340 dólares É coisa pra caramba, rapaziada Ela tá custando em torno Dos 1500 reais, rapaziada Muito top, velho Nice demais A última vendida dela Eu olho sempre pela última venda Foi 1562 reais Muito top, rapaziada Então, é isso aí O vídeozinho vai ficando por aqui Obviamente eu vou equipar ela aqui E vou mostrar ela dentro De um mapinha pra vocês Fechou? Então, vamos que vamos, rapaziada Se liga só Nessa minha nova carambite Transcrição e Legendas por Quintena Coelho